Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do detonado 100% platina do game de Elas Tuvas parte 2. Então vamos dar continuidade aqui agora. Paramos na parte que eu tive aquela morte bem vergonhosa. E a Hebe e o Elev caíram aqui. Bom galera, aqui dentro da piscina nós temos uma moeda. Ela fica aqui perto do ralo, tá vendo? Aqui está. Aqui está. Aqui está. Se isso é o pior, a gente deu a maior sorte. E se não foi sorte? E se foi? Tem lobo que crê em Deus. Eu já ouvi lobo rezando. É, mas eu não creio. Se é pra morrer, eu vou morrer por mim mesma. Então, por que você tá aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? Você não deve nada pra gente. Eu só... Precisava aliviar o peço um pouco. Eu só vou... Eu só vou... Eu só vou... Eu só vou... Obrigado. 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 Bom, o que eu estava procurando? Desculpa aí pela demora. Bom, aqui nesse mural, nós temos mais um artefato, e esse artefato está nos dando a senha de um cofre, e está falando que a senha é a mesma senha do Wi-Fi. Bom, e aqui nessa academia, nós encontramos a senha do Wi-Fi, 12, 18, 7, 9. Bom, aqui está. 12, 18, 79. E conseguimos o troféu, a arrombadora, por termos aberto todos os cofres do jogo. Bom, se vocês seguirem o tutorial risca, aqui o detonado, então vocês pegaram esse troféu também. Aqui é a descida. Bom, esse daqui é um artefato que a Abby já pegou. Você pega automaticamente. Esporos... Bota a máscara. Eu não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente estava fugindo. Vou ver o que dá pra arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Então reza pra eu não morrer. Tá bom. Máscara. Máscara. Fica aqui. Fica aqui. E aí 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 Puta merda esse prédio já era Merda Só fica em cima, tá? E aí 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 Trouxa. Eu devo dar louca. Bom, farei essa melhoria que aumenta a durabilidade das armas brancas. Amém. Bom, assim que pegarmos Essa máscara Surgirão espreitadores, galera Então, cuidado Eles são bem chatos Tá boa Tá, vamos achar o leve Ai, caralho Não, 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 não! Não, 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 não. Pronto? Acabou, tomara. Bom, eles vieram dessa porta aqui que estava fechada até então. Pronto? 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 Eu sempre me perco na saída desse... Esse local. Pronto? 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 Merda, merda, merda. Toma aí um presente. Espera aí. A gente tá demorando muito. Não dá pra ir mais rápido. Se a gente morrer, a sua irmã tá ferrada. Pronto. A gente consegue. Achou um jeito de descer? Não. Ébby, e aquilo ali? Aquilo é uma mangueira? Leve. Joga aquilo pra baixo. Já vai. Vou descer. Cuidado. Calma. Você consegue. E agora? Bom, aqui nós temos mais um artefato. Eu tenho Deus. Puta merda Aquela coisa tava crescendo na parede Agora não tá mais Odeio demônios Nem me fala Quantos andares a gente ainda tem que descer? Não sei O prédio é grande Cuidado Caramba, de onde saiu esse instalador? Preparo Preparo Não 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 Ai, putz. Lev, que bom que a gente pegou esse atalho. Mesmo com todos esses demônios. Essa é a piada, Lev. Ah. Bom, pessoal, vindo por aqui, vendo esse quadro aqui, podemos vir por aqui. E atravessando isso aqui, muito cuidado. Bom, pessoal, vindo por aqui, nesse quadro aqui. E atravessando isso aqui, cuidado que a... Aqui nós encontramos mais uma arma, que é o lança-chamas. Valeu, Fedra. Lev, que bom que a gente pegou esse atalho. Mesmo com todos esses demônios. Essa é a piada, Lev. Pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Bom, eu estarei fabricando essa melhoria que fabrica a bomba de PVC aperfeiçoada. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Para a esquerda. Peguei o demônio cego. Tá bom. 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 Bom pessoal, após passar esse elevador por aqui, temos que quebrar esse vidro e aqui nós conseguimos pegar mais uma moeda. O que é moeda? Uma moeda. O que é moeda? 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 Você só vem até aqui. Quê? Pera, por quê? Porque eles querem matar você. Comigo eles só querem uma partida de revanche no Gamão. O que é Gamão? Eu vou entrar pela frente, vou pegar tudo e voltar pra cá. Você vai ficar aqui, tá? Tá. Tem alguém ali na hora. Não atira! Lobo aqui! Sou eu, a Abby. Abby? É a Abby, merda! Ela tá sozinha? Abre o portão! E aí, galera. Você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? Ah, não posso falar. É um lance longe da Barbie. Ah, bom, tamo guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa. Ah é, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta. Tá, valeu. Como eles tão fazendo pra conseguir recrutos? Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui. O que tem aí? Tala, abaixador de língua, comadre. Tem alguma coisa cirúrgica? Vi umas coisas assim lá dentro um tempo atrás. Valeu. Bom, galera, vindo nessa direção, Nós encontramos mais uma moeda. Deixa eu ver se já... Dá pra finalizar o vídeo? E eu acredito que já, porque ele tá mostrando menos de um minuto o ponto de controle. Então, galera, estarei encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal pra estar fortalecendo o meu trabalho. No próximo vídeo nós continuamos exatamente onde paramos aqui. Espero vocês lá no próximo vídeo pra continuar esse detonado aqui comigo. Um grande abraço. Valeu e até mais.